E aí pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma unboxing deste jogo Cyberpunk 2077 Isso aqui como vocês podem ver é a versão de Playstation 4 Aqui tem o conteúdo que vem na caixa, tem bastante coisa Como vocês podem ver aqui nessa lateral da embalagem e desta aqui praticamente igual E aqui atrás tem algumas informações Fala um pouco aqui sobre a história, tem aqui algumas imagens E tem aqui que o jogo joga com o jogador, o espaço ocupado do armazenamento O controle utilizado, ele tem aprimoramento para PS4 Pro Línguas, legendas e quantidade de discos Tem mais algumas outras coisas aqui Mas é isso Vamos aqui abrir o lacre Deixa eu ver aqui Vamos abrir aqui da parte de baixo mesmo Vamos ver Tirar aqui a caixinha Logo de cara aqui temos o game Temos aqui, eu acho que deve ser cartões postais Vamos ver eles Bem bacana Esse aqui Ah, esse aqui seria o mapa É, aqui não vai caber no vídeo porque eu estou utilizando o tripé no smartphone Eu acho que dá para mostrar um pouquinho aqui Tem esse selo na parte de trás Tem alguns selos nas pontas aqui Como vocês podem ver E deste lado o mapa Vamos ver aqui Dá para mostrar de baixo para cima e de cima para baixo Vamos lá Está até grandinho o mapa Tem mais um livrinho aqui Instruções Tipo um manual de instrução da cidade Coisa do tipo Deve ser Do mundo, né Do cyberpunk Como funciona O que não funciona Conteiro para caramba Tudo bem E aqui Agora vamos abrir o lac Agora do game Eu já abri na parte de baixo Agora vamos terminar aqui de abrir Reste tempinho Já que eu não compro jogo media física Deixa eu abrir aqui na parte de cima Pessoal Para ver se Ah, tá Ah, espera aí Se tem um código aqui Ah, beleza É, não tem código aqui não Então aqui, ó Lá que abre de cara Tem esse planfleto aqui Com algumas informações Eu vou ver se tiver algum código Alguma coisa Eu vou usar antes Então, pessoal Nem use usar Tem adesivos, ó Tem vários adesivos aqui E o conteúdo digital Que eu acho que deve estar É, não tem código não Pensei que tinha Mas Tem que acessar o site deles Aqui tem o disco 1 E o disco 2 E o disco 2 Vou estar instalando no PS5 Eu vou ver como que Vai ser o andar da carruagem Engraçado Do lado de dentro aqui da capa Tem repetição que tem fora Diferente Mas é isso então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da Unbox Qualquer dúvida Deixe nos comentários E se inscreva Para estar fortalecendo o canal Então é isso Falou, pessoal